Entrega-me o guardiã da família real e a espada que serve a casa imperial. Apenas assim essa porta vai se abrir. Abrir a porta? Sim. Vamos lá que temos historinha dupla. Nossa, meus olhos. Eu quero história, não queimar eles. Casa da Estrela. Devo garantir a vocês uma memória de fragmento e minha benção. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Sejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Trails in the Sky 3º. E neste episódio, nós vamos reviver um pouquinho das memórias do Miller e da nossa querida... Antes deles serem engolidos pela luz. E também a gente vai precisar explorar uma nova área que abriu. A Arena. Para a gente conseguir libertar mais um dos nossos heróis. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno tabadrão. Pega um olho para a gente se chama os amigos e bora se divertir. Mas antes de deixar o link aqui no coração, se não for inscrito, aproveita e se inscreve. Bora lá. Dois meses depois da crise que afetou o Líbeo chegar ao final. E se conclui o relatório que transpira tudo dos últimos dois meses. Eu realmente não consigo te agradecer o suficiente sobre seus esforços, Capitão. Trazer o final ao caos e restaurar a esperança das pessoas não é uma tarefa fácil. Você deveria realmente se orgulhar. Nossa Majestade, por favor. Eu não fiz nada que merecesse tanto elogio. Bem, eu acho diferente. É por isso que eu quero lhe agradecer. Em nome de cada um dos cidadãos de Líbeo. Você não só assegurou a segurança deles. Quanto também ajudou a restauração. Agora, você deve continuar bem ocupada, né? Servindo como líder da Guarda Real. Você merece todo o agradecimento possível. Eu realmente sou orgulhosa de você, Capitão Schwartz. Estou honrado da Vossa Majestade. Tá, vocês vão... Vocês querem um chazinho pra acompanhar a tarde de elogios? Ou vamos lá? Eu acredito que eu vou ser capaz de apresentar você formalmente a última medalha de suas conquistas numa data posterior também, né? O General Morgan está pensando numa promoção praticamente assegurada. Mal posso esperar pra ver o que o futuro lhe aguarda. Mas, Vossa Majestade, eu devo me opor a isso. A única razão que essa crise foi resolvida é por causa dos esforços de contávias pessoas. E tudo isso é por causa do bem de Líbeo. Minhas contribuições foram uma parte menor de um grande total. Eu não me sinto que seja apropriado para eu receber medalhas ou promoções. Minha filha, você participou... Você participou do bagulho. Você ganha honra ao médico, entendeu? Tipo, você não foi lá só pra segurar a cartolina. Então, a sua nota é merecida. Calma. Sim, eu concordo que enquanto as pessoas contribuírem para atingir a paz que nós temos agora. Todo mundo lutou. Tentou proteger as suas pessoas amadas. Né? E todo mundo acabou encarando o sofrimento. E acabou contribuindo da mesma maneira também. Eu acredito que está claro que todo mundo... É... Que isso tudo sem o Arcele, bem... A crise seria muito pior. Pra se concluir. É, entendeu? O Arcele... Ela ser a capitã do Arcele e ela... Ir pra sempre pra baixo com o Arcele, que foi assim... O tchum da coisa, né? Senão o pessoal não voa. Entendeu? A gente não tem passar nenhum gigante pra levar todo mundo na asa. Né? E quem comandou o Arcele foi você. Bem, mas... Tipo, medalha é só uma coisa, mas... Não poderia considerar sem aceitar uma promoção ainda. Eu sinto que eu mal passei tempo na minha posição atual... E assumir uma... De maior responsabilidade ainda... Não tem necessidade de modéstia. Eu não tenho necessidade de modéstia, minha filha. Calma. Na minha opinião, você conseguiu muito na sua posição atual. Né? Mais do que você acredita. Seja pela Estelle e o Jossu. Aqui simplesmente viraram um Brassers Rankin assim. Ó, puff. Entendeu? Eu gostaria de propor que você tirasse o resto do dia de folga. Como você se sente sobre isso? Posso te perder o porquê? Eu não tenho certeza que eu entendi. Bem, como eu mencionei, eu quero te mostrar o agradecimento por tudo que você fez. Mas eu acredito que uma das melhores maneiras seria... Um... Pra fazer... Além de um encontro formal desse, você certamente merece um descanso, né? Dado com o Exército, você deve estar de pra cima e pra baixo. Entre o QG militar e o castelo. Praticamente todo dia. Concordo. O sono dela só tá uma coisa linda. Tá pior que o meu. Bem, eu também recebi alguns pedidos de membros da Guarda Real dizendo que gostariam que você tirasse uma pausa. Ou seja, se até... Tá todo mundo falando que você precisa descansar, você precisa descansar. Então, desliga um pouquinho a locomotiva. Senão o trilho não aguenta. É. Bem. Eu sinto muito que você tenha que ouvir esse tipo de coisa, Majestade. Certamente não é a minha intenção causar esse problema. Bem. Mas quem será que foi? Lux? Leon? Poderia facilmente ser ambos também. Né? Bem, eu estou acostumado... Eles estão acostumados a me dizer tudo. Sempre que eu vejo. Então, eu não acredito que eles iriam incomodar a Vossa Majestade com esse problema. Bem, eu gostaria que você pegasse esse dia para pensar e usar para relaxar também. E assim você pode retornar aos seus deveres amanhã. Se sentindo mais revigorada e pronta para o trabalho. Uhum. Tudo bem. Não tem folga, não? Aceita a folga. Descansa um pouco. Dorme. Assiste o canal. Bem, esse é o seu desejo. Eu, Capitão Júlio Suorza da Guarda Real, aceito a sua proposta. E devo sair dos meus deveres pelo restante do dia. Vai lá, minha filha. Aproveita o spa. Ah, uma promoção. Bem. Normalmente, receber isso seria uma causa de alegria, né? De comemoração. Mas não para ela. Bom dia, Capitã. Bom dia. Bem, ouvimos que você vai tirar o resto do dia de folga. Sim, isso mesmo. Hum. Eu sou impressionado como vocês já sabem se isso acabou de chegar aos meus ouvidos. Bem, mas não é tão impressionante, sério. Bem, Leon estava tentando ter certeza que todo mundo soubesse. Na rede de comunicações de Layston. Bem, e eu ouvi que Echo apelou diretamente para a Vossa Majestade também. Olha, diretamente? Não acredito nisso. Que eles levaram algo assim. Bem. Ele podia ter me dito isso da última vez que eu vi ele, mas tudo bem. Bem, e aí a gente ainda precisa ajudar a reparar o Arcele também. Então, eu ouvi que os reparos estão indo um pouco aquém da agenda. Será que as coisas vão ir bem? Bem. Vocês não precisam se preocupar sobre os reparos do Arcele. A única razão do porquê vocês ainda estão com fala. Tudo que os três ainda estão na Fortaleza Layston é que... Não poderiam ter uma resposta assim. Os reparos estão sendo tratados com o Gustav. O chefe da manutenção da ZZF. E vai ser propriamente completado. Então, fiquem quietos no seu canto. Você sabe se a Vossa Majestade já saiu? Sim, de fato. Bem, Cláudia já saiu e não tem muito tempo. Se você está procurando por ela. Meu Deus, por que você tem que... Você tem que aparecer até no terceiro jogo. Bem, ela foi inspecionar a Vila Real. Você não está ciente disso. Não, não estava. Hum, eu queria muito ter acompanhado ela. Bem, eu acho que isso não veio como surpresa, né? Você sempre acaba sendo a escolta. Em qualquer oportunidade. Bem, eu não posso dizer que eu entendo o porquê. Trabalhos de escolta simples são acima do... Calma, são muito abaixo do seu ranking. É, eu acho que sim. Bem, mas eu tenho certeza que ela disse que era bem. Ela tem um número de guardas de confiança com ela. Uhum. Não tente exagerar muito. É claro. Você está certo. Obrigado, vossa graça. Bem, com isso estamos indo, Felipe. Temos trabalho para fazer. Trabalho? Ele vai encher a cara, né? Ele vai encher a cara. O que você está fazendo, Felipe? Vamos, temos trabalho para fazer. Ele vai comer e encher a cara. Aposto. Porque ele está aí num trabalho. Entendeu? Ele vive a vida. Carpe diem puro. Bem. Parece que eu pedi vossa magia de novo. E agora estamos ocupadas com os nossos deveres. Hum. Quem diria que isso continua? Mas enfim. É inacreditável o quanto o Dukidun mudou. Bem. Aparentemente, ele está sendo visto na sala administrativa realmente trabalhando. O que é muito improvável. Nem. Foi ele que propus pagar compensação. Ah, não lá. Também. Hum. Eu sempre pensei que ele era um imprestável. Mas talvez tenha mais dele, né? Assim. Ele finalmente está mostrando. Ele compartilha o sangue de vossa majestade. Com certeza. Vocês estão no dever. Parem com essa conversinha. Desculpa. Hum. Bem. Como vocês já estão cientes, eu estarei ausente do castelo pelo resto do dia. Espero que vocês dois possam cuidar das coisas na minha ausência. E não fofoquem. Hum. Ter garantia do dia... Off. Bem. Hum. Mas eu não tenho uma senha há muito tempo. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer com isso. Será que eu vou fazer compras? Talvez. Trabalho de manutenção na minha equipe. Ou talvez eu deva só retornar para o meu quarto e ler um livro. Não. Eu preciso fazer mais do que um simples descanso nesse tempo. Eu preciso sair produtivamente. Minha filha descansa, dorme. Sei lá. Seria ótimo se eu tivesse um... Passear na rota Scenic. Eu não faço isso a eras. Seria um ótimo uso do meu tempo também. Isso. Vai passear no bosque. Vai respirar puro. Falar com os passarinhos. Sei lá. Então realmente é verdade que Julia retornou para Grunsell. Onde ela está? Onde ela está? Por favor, não empurrem. Por favor, todo mundo se acalme. O que exatamente está acontecendo aqui? Capitã? Por que você veio aqui agora? É perigoso. Por favor, volte para dentro do castelo. Ela. Eita, preola. Nossa, um monte de fã. Mas o que diabos é isso? Eita, preola. Um monte de fã dela. Corre, minha filha. Espere. Não vá. Capitã, nós trancamos o portão por agora. Você não se machucou, né? Não, eu estou bem. O que aconteceu? Bem. Parece que temos fãs ardentes suas. É, você sabe. Na verdade, nós recebemos uma grande quantia de cartas de fãs esta manhã. É, eu acho que isso está relacionado... Era cartas de fãs? Aparentemente, a companhia de revistas fez algum... Se especiais sobre você ontem. Cheio de informações. Principalmente quando você estava na cidade flutuante. Ah, isso me lembra. Tem algumas pessoas que reclamaram de ter vindo de Libre News também, há um tempo aqui. Eles disseram que estão fazendo isso para capitalizar a sua popularidade. Então, eles querem reunir material para ver isso. Bem, eu acho que eu já ouvi o suficiente. É... Eu acho que eu vou descansar... Né... Por que eu estou tendo esse tipo de atenção? Cartas de fãs? Artigos de revista? Por que eu estou sendo tratada como alguém especial? Porque você ajudou a resolver o incidente? Primeiro, Vossa Majestade me elogia mais do que eu mereço. E agora é isso? Você é famosa, minha fã. Hum... Tudo o que eu queria era só proteger Vossa Majestade. Só isso? Isso é o que eu quero fazer agora, mas... Qual a oportunidade... Mas a oportunidade de escoltar ela... São coisas raras. Em si. Ah... Será que eu devo forçar-me a aceitar como as coisas estão indo? Obrigado pelo dia. Bem... Eu vou conduzir uma missa de novo amanhã às oito. Poderia pedir para passar lá? Sim... Seria um prazer. Se não é, Júlia. Não está me esperando encontrar você. Tem algum problema? Bem, não mesmo. Ótimo dia para você, arquibispo. Bem, é bom ver você. Já... Bem, já faz um tempinho, né? Você me deixou um pouco preocupado. Ah, me desculpe por te preocupar. E também desculpe por não ir à última missa. Não, sem problema. Eu estou ciente quando ocupada você está. Tudo que eu espero para você nesses tempos de ocupação é que você encara isso. Não importa quando ocupada você esteja. Você nunca pode perder a vista de si mesma. O que importa é o que está sempre perto de sua mão. Ah, obrigado, arquibispo. Vou levar isso para o meu coração. Excelente. Agora, se você me der licença, eu preciso ir. Bom dia, arquibispo. Arquibispo, por favor, espere. Tem uma oportunidade para ela conseguir sair. Sim. Todo mundo. Vamos para mais longe do castelo. Por favor. Um pouco mais. De todas manhã, eles estão calmos. Eita, que o portão está abrindo. É a Júlia. Ela está vindo. Ela está vindo. Não. Ela está disfarçada. Hum? Espera. É apenas o arquibispo e a irmã. Todo mundo, por favor. Mexam-se. Deixa a gente passar. Ela está disfarçada. Ela está disfarçada para sair. Uf. Parece que o plano funcionou. Felizmente, sim. Bem, desculpe por causar esse problema de novo. Não, não se preocupe. Esse é da minha simpatia. Né? Parece que você tem admiradores bem... Bem... Serventes. Lá atrás, né? Hum? O que ele está fazendo aqui? Eu pensei que ele já tinha saído de Líbel. Hum. Isso é uma surpresa e tanta. Eu estava ciente que você também era irmã da igreja, Capitão Chosa. Ele reconheceu. Pera. Você... Pera. Eu... Eu bem. Bem, eu vou voltar para a Iribônia, mas ainda tenho algumas coisinhas para fazer. E no fim, eu acabei vindo aqui, né? Bem. Eu deveria ter... Tem um tempinho para ir te cumprimentar. Né? É uma chance que... Raramente acontece. Bem. Mas eu estou feliz que fomos capazes de nos encontrar de novo, Capitão. Ou Irma Júlia. Bem. Eu acho que agora não tem mais sentido disfarçar sua identidade, né? Mas parece que você não se incomoda. Então, bem. Eu tenho preparações para fazer para a missa de tarde. Agora, se me der licença, bom dia para os dois. Tchau. Meteu o pé. Ele não é leino louco. Meteu o pé mesmo. Então, esse era o verdade... Esse era o famoso Arquibispo Current. Talvez eu tenha a chance de me apresentar propriamente a ele. Hum? Major? Bem. Provavelmente eu devo explicar como é que eu acabei parando nessa situação. Bem. Eu desejaria que você ficasse um pouquinho mais assim. Mas... Realmente tem que ir. Eu preciso dar uma boa olhada na Júlia também. Né? Finalmente. Será que eu vou ter a minha chance? Era um verdadeiro sonho. Ah, meu Deus. Lá vem. Eita, preula. Estão começando a voltar. Para. Ai, meu Deus. Se eles me encontrarem aqui, eu estou condenada. Bem. Eu ficaria mais do que feliz em ajudar você no seu disfarce. Como? Bem. Eu não sou muito familiar com esse tipo de situação. Mas eu posso ver que você não está muito confortável. Nessas situações, seu instinto é se esconder. Mas eu acredito que... A melhor coisa é se fazer é exatamente o oposto. Bem. Se isso funcionar para você, eu ficaria feliz em acompanhar você para um lugar mais seguro. Ah. Muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Por favor. Rápido. Agora. Sim. Eu acho que é só minha imaginação. É só sua imaginação mesmo. Então, vaza daqui. Essa área parece mais vazia. Longe o suficiente, não acha? Sim. Deve bastar. Ufa. Não consigo pedir desculpas o suficiente. Major. Imagina. Não precisa. Eu costumava... Correr assim. Sem ser descoberto. Estou acostumado. Estou acostumado. Mesmo assim, estou envergonhada pelo que aconteceu. É. Uma simples comoção, assim. Arruinando os meus planos. De passear na cidade. No meu dia de folga. Eu não fui capaz de me acalmar numa situação assim. Sem ser capaz de deixar o castelo sem recorrer a um disfarce. Bem. Eu não tenho certeza se há alguma razão para se culpar aqui. Hum. Eu temo que eu deva discordar. O membro da guarda real. Isso é muito... Sem sentido. Não é a minha primeira... Tipo, essa não é a primeira vez que eu me sinto dessa maneira. Durante o... Todo o problema do golpe. Eu estava impotente. Deve ser capaz de proteger a Vossa Alteza. Mas eu acabei sendo... Quando eu deixei ela ser capturada. E colocada em perigo. O mesmo é verdade. Quando Grasso foi atacada pelos Ouroboros. Não só eu não consegui proteger a Vossa Amazestade. Como eu não fui capaz de chegar... Nem perto dela. De todas as pessoas. Eu que deveria estar ao seu lado. Na hora de necessidade. Bem. Como? Eu vou conseguir aprender o que aconteceu. Depois desse... Desse fato. Bem. Eu não sou digna de servir eles. Bem. Eu certamente entendo suas frutações. Mas está todo mundo seguro, né? Então. Isso é o que conta. Acima de tudo. Bem. Por mais que nós desejamos. Os humanos não são onipotentes. Né? Nós não somos exceções disso. Entendo isso. Mas pelo menos eu quero... Acreditar que eu posso fazer algo. Só faz a coisa ficar pior. E agora? Eu descobri que tem um artigo na revista sobre... E... Como se eu fosse um grande herói. Está todo mundo falando até de ser promovida. Eu não sinto como se eu tivesse feito um trabalho... É... Digno desse jeito. Para tantos elogios. E nem... Nada que merecesse uma alta posição. Não. Nada disso é o que mais me incomoda. E se as pessoas querem me dar grandes elogios... Que eu... Mais do que eu mereço... Então que seja. E receber a promoção... Com certeza não é a causa da minha infelicidade. Mas que eu posso na verdade, né? No papel pelo menos. Mas na realidade... Tudo isso vai... Se tornar pior... Por causa dos meus novos deveres. Isso pode resultar... De eu ficar longe... De vossa alteza. Como eu estou agora. Eu meio que... Invejo um pouco você... Para falar a verdade. Você sempre foi capaz de ir... E escutar o príncipe... Oliver. Nem sempre. Porque o Oliver dá um... Ele dá um baile no... No Miller quando ele quer. Né? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você faz isso. Talvez você não... Nem sempre esteja do lado dele, mas... Você sempre está lá... Quando ele mais precisa. Você faz mais do que escoltar ele também. Você é capaz de ajudar ele. Além dos chamados do seu dever. Por comparação... Eu não sou capaz de ajudar... Vossa alteza em nada. Nem emprestar um ouvido... Quando ela... Precisa. Mesmo quando ele estava agonizando... Na posição dela. Quanto a princesa coroada. Eu não consegui fazer nada por ela. Eu sinto que alguém está bem... Se de alguma forma... Uma certa relutância de dar minha opinião aqui. Né? Eu não consigo... Pretender que eu estou bem versado na sua situação. Mas pelo que eu sei... A sua posição parece bem... Prestigiada. Oh. Como assim? Sem querer ofender. Então... Proteger o tolo. Que é a tarefa que me foi colocada... No momento em que eu nasci. Entre nós. É... Eu estou meio que... Com inveja da sua lealdade natural... Para aqueles que você serve. Pera. No momento em que você nasceu? Pera. Você... Bem... Você é um... Sim. Nós somos de uma família militar. Que tradicional serve a família imperial. Os Wanderes... Assim... Sempre que nasce um Wander... E tem algum... E tem alguém da... Como fala? Que nasce também da... Da casa imperial. Digamos assim. Da família imperial. É... Esse Wander vai proteger a família imperial. Então tipo... Todos os Wanderes eles nasceram para proteger a família imperial. Por anos. É tipo uma tradição. Entendeu? Então cada filho do imperador tem... Um Wander particular. Mais ou menos isso. Bem. Bem. Essa foi a minha sorte. Né? Que foi me dada no segundo em que eu nasci. Certamente uma grande responsabilidade... Para ser destinada e cumprida. Especialmente quando ele foi escolhido proteger o príncipe Oliver de todos. Sim. Com certeza. Coitado. Mesmo assim. Permanece a minha visão. Eu acredito que... Isso é uma oportunidade. Fortuna feliz. Ser capaz de servir-se e devotar-se genuinamente. Ao que importa. Bem. Eu não sou muito expert em... Numa visão assim... Desse nível de vossa majestade. Mas... É... Mas... Será que eu estou errado? Não. Eu entendo o seu ponto de vista. Hum. Parece que você... Deve ser capaz de sentar e se preocupar com algo assim. É como se fosse... Uma luxúria. Hum. Contudo. Alguém que não seja capaz de defender vossa alteza. Pode realmente ser chamado de membro da guarda real. Hum. Bem. Se você... Gostar, preferir. Eu ficaria feliz em te ensinar uma boa maneira de limpar a sua cabeça. Como? Limpar a minha cabeça? Sim. De fato. Eu gostaria que mantesse isso fora de registros. O que você vai fazer, meu filho? Calma aí. Calma aí. Pera aí. Ah. Pensei que você ia fazer uma coisa assim mais... Romântica? Um duelo. Tudo pode ser usado. Então é isso que você tem em mente. Hum. Não posso dizer que eu me sinto especialmente confiante. Né? Né? Sobre as minhas chances de derrota. E um guerreiro da famosa família Wander. Mas eu certamente vou tentar. Não tem necessidade de ser modesta. Muito bem, capitão. Vamos começar. Vai. Apa. Eita, preula. Pô, aí você... Pô, aí você castigou. Calma aí. Calma. Já começa assim? Ô, louco. Nossa, aí você não quis só limpar a cabeça dela. Você quis limpar ela da existência inteira. Calma aí. Calma aí. Hum. Hum. Nossa Tome Toma a cutucada Ragnablist Não tem jeito Olha que filho da mãe Deu impedimento Toma Toma Vamos lá De novo Bota pouco Tapa com tapa Vai lá Ih Acabou Olha lá minha filha Cutucada Uff Bem no sóio Pelo bem de meu mestre Isso mesmo Parabéns Uff Bem Isso foi uma surpresa Eu não tinha ideia De que você era forte Assim É com certeza Foi algo Bem Mas eu posso dizer Que você também Meio que se segurou Eu queria dizer Que isso fosse verdade Mal posso esperar Para nossa próxima chance De batalhar agora Bem E eu Não vou te decepcionar E você disse Que falhou em proteger Aqueles que se importa Então o que você perdeu Por causa disso Eu Eu não entendo Uma forma Fácil de determinar O verdadeiro valor De algo É imaginar Como as coisas seriam Se você tivesse perdido isso Quando você faz isso Você começa a ver as coisas Além da lógica simples Imagina que você sumisse Desse mundo Mesmo assim Possuísse a habilidade De pensar Tem algo Em sua mente Tem algo Que você se preocupa Algo que você deseja Ter feito Se sim O que você Faria demais Assim Hum São ótimas perguntas Hum Boa certeza Eu acho que finalmente Eu sei O que fazer Não posso te agradecer O suficiente Obrigado Eu finalmente posso ver o caminho Que eu preciso pegar Bem Eu tenho certeza Que Você me ensinou Muita coisa hoje Do coração Bem Só não assuma Que eu pensei Em nada Do que eu disse Ou fiz Hoje Por mim próprio Tipo Eu apenas Com frequência Costumo cruzar Espedras Com o meu tio Para aclarear As frustrações E lidar Com Algumas coisas Né Provavelmente Acho que já é hora De eu retornar Para a Eribonia Assim como Eu odeio admitir Eu sinto Um certo Preocupação Com o bem estar Daquela criatura Por favor Dê os meus cumprimentos Ao príncipe Quando você ver Sim E os meus A princesa Cláudia Também E foi desse momento Em que eu tomei Uma decisão Eu sempre poderia Te dar Vossa Alteza Futura Rainha Da nação Mas no final Eu também resolvi Aceitar A promoção Que eu recebi Sem dúvida Eu seria Uma vida dos rankings Teria mais chances Encontrar com ela É De me encontrar Com ela E não diminuir Mas mesmo Que eu não pudesse Encontrar com ela Pessoalmente Então Eu teria que fazer Isso de distância Quero ser capaz De ajudar ela Essa decisão Pode ser meio egoísta Mas Eu espero Que você possa Me perdoar Vossa Alteza De alguma maneira Vocês já voltaram Bem Você achou que eu ainda Estava na vila Bem Eu esperava Eu esperava também Mas Tinha muitas pessoas Lá hoje Então eu fui capaz De sair mais cedo Do que eu esperava Bem É uma surpresa Ver você aqui Na verdade Eu pensei que Você estava de folga O dia Ah Você soube De fato Sim Eu acabei topando Com um amigo Que eu não tinha Muitas oportunidades De Passar tempo Então E quando eu vi O tempo que passamos juntos Simplesmente voou Eu devo Meus profundos agradecimentos A vossa majestade Por me dar essa oportunidade Bem Estou feliz em ouvir isso Bem Eu sei que Isso é meio do nada Mas eu gostaria De te agradecer Por sempre me ajudar Nossa Pera Isso foi realmente Do nada Bem Isso é algo Que eu deveria ter feito Há muito tempo atrás Eu não acredito Que Levou muito tempo Pra falar isso Tudo que os meus pais Me ensinaram Isso acabou fazendo No lugar deles Eles deveriam Como lutar Como agir Como pensar E só agora Estou começando A perceber O quanto Me fez eu mesmo As coisas Que eu aprendi de você Eu sinto como Se eu tivesse crescido Eu sempre vou ser Como um papel Um modelo Caramba Bem Eu me lembro Da minha avó Rindo Pra mim uma vez O quanto similar Eu era você também Mesmo que seja pouco Eu vou Como eu andava E não mexia Ela falava Que era exatamente Como você Júlia Tem algum problema Não Bem Realmente é bom Estar ao seu lado Eu passei Todo esse tempo Me preocupando Porque eu não Conseguiria Ver ela Mas E ela sim Preocupada E eu sempre Estava lá É Eu realmente Não consigo Não consigo Me ajudar Posso dizer algo Bem Eu não acredito Que eu seria capaz De esperar Até Você bem Mesmo agora Eu desejo Fazer tudo Que eu possa Para proteger Ele te ajudar Eu quero continuar Sendo a sua guardiã Sua amiga E irmã Também Então por favor Tente não exagerar Durante a minha ausência Mesmo que eu não seja Capaz De ir até você Eu ainda quero Que você saiba Que você pode Sempre contar comigo Se precisar Claro que sim Eu não posso Prometer Que eu vou Acabar É Me encontrando Intencionalmente Tomando vantagem De sua gentileza Quando precisar Mas eu sempre Ficarei feliz Depender de você E eu fico feliz Em saber disso Pô Essas histórias Estão bem Legalzinhas Eu quero pegar O máximo possível Eu não sei se vai dar Para pegar todas As histórias Das portas Entendeu Porque tem portas Que tipo assim Você precisa Colecionar coisa Então tipo 20 receitas Abre uma porta Entendeu Esse tipo de coisa Então não sei se eu vou conseguir Todas as portas Bem Nós somos capazes De aproveitar E relaxar um pouquinho Com Com Tícaras de chá Juntas Mesmo com A sua resistência inicial O dia de folga De Julia Se provou Ser muito mais Agradável Do que ela esperava E parece Inevitável Essa fragrância De chá Que ela bebeu No dia Permaneceu Em suas memórias Para sempre Sério Essas historinhas Estão muito legais Para complementar Tudo Scepcion vem 3 mil de mira Eita Tem uns fantasma Doido Agora que eu percebi Tá vendo É o sono A gente fica assistindo Essas histórias E aí depois Vamos lá Uf Isso mesmo Ah não Isso explode Tufi 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 Norte Tufi Ui Koçomba Nanananana Não Nanananã Au Au Detonar como HP Desgrampa Tufi Tum, 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 tum Caraca, oh, esse bichinho que desaparece, esse potinho, quando você bate nele, ele dá muita coisa Noventa de sept, caçamba Tufi Tufi Vamos No Bem, onde estamos agora? Bem, 100% de certeza que estamos na Arena de... Na Grande Arena. Costumava ter os eventos do Tornei de Artes Marciais de livre essas coisas. Hum, de fato, Zin, Steli, Olivia e Joshua venceram no último ano, né? Uhum. Bem, mas ainda não teve um. Por várias razões. Sério? Bem, eu sinto que algo espera por nós aqui. Então vamos com cautela. Sim. Vamos tomar muita cautela. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem uma porta. Punhos de aço que nada no mundo pode mover. Pauzinho. Não. Fechado. Vamos do outro lado. Aqui do outro lado tem... Pera. Ui, caçamba. Não. Tô aqui mesmo. Sobe o negocinho. Caramba, tá esquisito esse negócio. Agora chegamos do outro lado. Agora chegamos do outro lado. O negocinho tá de boa. Vamos indo. Tá meio macabra essa arena. De noite, assim, com fogo e tudo mais. Eu, hein? Bem, conseguimos chegar na arena. Bem, acho que tem alguns inimigos aparecendo do nada pra lutar com a gente, né? Sim. Olha só o que temos, o que você fez. Abriu a boca pra falar merda. Não, é apenas coincidência. Eu juro. Eu e minha grande boca. Vamos lá. Uhum. Oh, essa ult do Vander é única em área. Ainda com crítico. Uhum, delícia. Uhum. Com crítico ainda? Que lindo. Eita. Mais, gente. Mais? Sério? Bem, vamos conseguir derrotar o máximo que a gente puder, né? Apenas as formas de batalha. Descendo a essa terra para salvar suas amigas. Oração bem feita. Parabéns. 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 Eita. Parabéns. O que? Pera, é um cavaleiro de armaduras. Hmm. Parece exatamente como aquele que o Banda de Estela derrotou em Janice. Bem, é melhor não soar com a gente. Mas provavelmente esse vai ser o último. Vamos, vamos, vamos ter minério. Assim esperamos. Vai ser o último. Tufi. Tufi. E você vai lá. E luta. O que é seguro do meu mestre? Ah, tá me zoando. Uh, que delícia. Só que não. Tudo nele. Eita, Preula. Vamos, gente. Acaba com ele. Isso. Agora vamos nos pequenininhos. Tufi. 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 Agora Tufi. E Tufi. Caramba. Até deslocou assim um balãozinho. E ele deixou pra trás uma pedrinha. The Invocation. Quem que é a pedrinha? Quem que é a pedrinha? Quem que é a pedrinha? Vamos lá. Quem que é a pedra? Esse é o nosso prêmio por vencer. Hum. O melhor para os campeões, né? É. Essa daqui deu muito esforço, né? E me fez sentir como se eu estivesse no torneio. Hum. Que dedicação deles. Bem, mas... Parabéns. Conseguimos encontrar mais uma pedrinha, né? Nossa quinta. Vamos voltar pra ver quem está dentro. Vamos lá. Abre de pedra, moço. Vai lá. Personagem secreto. Eu escolho você. Eita, preola. Quem? 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 Hum. Liberou o castelo de Grunsell. E... Parece que é... Hum. Então ele acabou aqui também. É. Uma das estrelas do show faz uma grande aparição. Era alguém que vocês conhecem? Bem. Conhecer é um subentendimento. Bem. Ele é o favorito do... Nossa princesa de cabelo é mais bonita. Hã? Vamos lá. Joshua. Você. Ei. Sério. Pra trás. Hã? Olha quem tá aqui. Joseph Tita? Espera. Esse é um sonho? Algum tipo de... Tática de ilusória pra me desorientar? Não. Bem. Bem. É. Eu imaginei que você ia teorizar, mas infelizmente não é um sonho, nem uma ilusão. Hum. Eu estou surpreso de encontrar tantos aqui, assim. Bem. O que exatamente tá acontecendo nessa situação? Vamos explicar pra ele, pra ver que ele entende. Se ele entendeste. Não entendesse, o problema é teu. Uhum. Bem. Bem, mas eu acho que não foi suficiente pra convencer você do que que tá acontecendo, né? Não muito. Bem. Mas... Considere-me convencido. Vai. Enquanto a ideia de uma ilusão ser plausível, a existência de sua companhia aqui me faz... Fica mais tranquilo. Ó. Bem. E... Se eu estou certo, você também é membro do Gros Reuters, né? Pera, você pode dizer? Bem. Você está com o Kelvin e usa uma espada templar para lutar. Então... É fácil de... Sugerir isso. Vamos apresentar. Bem. Já que você está no assunto, eu estou curiosa. O quão familiar você está sobre a nossa organização? Peraí, Jossa. Por que ela é a prova que isso daqui não é uma ilusão? Eu não sou prova suficiente pra você. Bem... Eu acho... É, você sabe. Eu não acho que eu tenha visto você com essa viseira antes. Mas, enfim. Você está indo bem com... Você acabou mencionando, né? Que você estava com uma companhia de entrega há algum tempo. Então, isso realmente encaixa com você. É isso mesmo. Estão fazendo um excelente trabalho esses dias. Mas você não respondeu a pergunta. Você pode dizer exatamente olhando pra mim. Que eu não sou real. Bem. Geralmente, quando você é uma ilusão... Outras pessoas que aparecem... Como fala? Você aparece como você geralmente é familiar, né? Então... Pela razão... Utilizando o conhecimento... A vítima... Utilizando o conhecimento da vítima pra criar esse tipo de mundo. Então... Bem... Eu já conheci o resto de vocês. Mas Rears é uma completa estranha. Bem... Não completa estranha, né? Tipo... Em comum. Calma. Então, ela prova certeza que isso não é uma ilusão. Uhum. Ah. Acho que eu entendi o que você está dizendo. Basicamente, a razão do que prova que não é uma ilusão... É porque nós somos próximos? Quer dizer... Que não provaria porque nós somos próximos. Bem... Como posso colocar dessa maneira? Ah... Bem... Isso está ótimo pra mim. Falou que está próximo dele. Ela está... De boas. Ela já está feliz. De bom humor. De qualquer maneira. É bom ver você de novo, Jusson. Uhum. Eu sofri em vez que você parece bem. É... Você cresceu desde o... Desse meio ano, né? Ah, você notou. Uhum. É surpreendente ver que você também foi pego nisso. Hum. Eu também estou bem surpreso. Bem... Isso não parece totalmente real assim, né? Mas, pra ser honesto... Ah, mesmo. Você não sabe onde a Estela estaria, né? Eu queria saber. Bem... Eu tenho certeza que ela foi cercada pela mesma luz que eu. Então, tem alta possibilidade de ela estar em algum lugar em fantasma, como o nosso. Bem, na verdade... Onde vocês estavam antes de você acabar aqui? Pelo que eu vi, você estava em Erebônia, né? Não. Não mais. Nós estamos em Crosby no momento. Sério? Hum... Nós estávamos voando até lá, antes de acabar aqui. Hum... Eu imagino se tem alguma coisa a ver com isso. Bem, é relativamente perto de Libel. Então, pode ter algo a ver com isso. Eu mesmo estava em Erebônia, mas... A cidade que eu estava não é nem um pouco perto da fronteira de Libel. Bem, uma pergunta pra você, Padre Graham. Bem, eu assumo que isso está sendo causado por um artefato incrivelmente poderoso. Você acha que... O que você acha que ele seria capaz de exercer influência tão longe assim quanto o Crosman ou Parma? Nossa, sério. Eu duvido muito. A única coisa que eu posso pensar é que foi capaz de afetar uma grande área. Como o fenômeno de desligamento do Aurelion. Hum... E realmente, tipo, bateu com... Na fronteira sul de Erebônia. Bem, você precisa de algo tão poderoso quanto um dos Septionterions, né? Contudo, falando nisso, o Aurelion em si... Já era, né? Bem, será que isso é trabalho do Aurelion? Hum... Eu não acho que a gente possa descartar essa possibilidade. Mas se a gente vai assumir que o Aurelion está envolvido de alguma forma... Isso não responderia muitas perguntas nossas. Ou seja, quem é o inimigo? E como o Grunson acabou preenchido de demônios e vai uma era mágica? Ou como a gente acabou encarando uma incorporação de demônios das escrituras da igreja? E a presença dos altos elementos? Hum... Também temos a... Como fala? Temos a teoria que não pode explicar todos esses mistérios. A gente provavelmente deve... Como fala? Evitar de pular em conclusões. Uhum... Temos que concordar. Bem, se nesse caso... Eu gostaria de propor pra gente focar... Em trabalhar o que está acontecendo em Grunson primeiro. Sim, meus pensamentos exatos. Eu sei que você está preocupado com o Estelle agora, mas... Poderia nos ajudar? Bem, mas essa é a minha intenção desde o começo. Não posso voltar as minhas costas amigos em necessidades. E também eu acho que eu vou encontrar com ela mais rápido se eu ajudar vocês. Assim eu espero. Bem, que bom ter você conosco, pelo menos. É isso que eu queria ouvir. Bem, assim que a gente estiver pronto, vamos voltar pra capital. Eu espero que algo tenha mudado lá, como resultado de Libertad de Ossa. Agora a gente pode ir pro castelo. Eu acho que eu vou manter... Eu acho que eu vou manter dessa forma, tá? Porque a gente já usou muito o Joseph. Então, vamos ficar assim. E vamos lá. Porque a gente tem que ir pro castelo. Bora? Entrar no castelo. Vamos perseguir o que está dentro do castelo. Começar a descobrir um pouco mais sobre este lugar. E o que acabou afetando o Grunson. Será que é uma outra Grunson? Ou a mesma Grunson tem? Temos muitas teorias. Pouquíssimas respostas. Mas tudo isso no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aqui o joinha. É só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos, que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita. Se inscreve, ativa o sininho. Pra receber a indicação dos próximos vídeos. Muito obrigado. E até o próximo. E até o próximo.